Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim com um vídeo assim, meio... Como o Raquel que você falou, Ramon, dos haters? Esse vídeo é pra quê? Ele perguntou, Nayara, esses vídeos é pros haters? Porque todo mundo aqui ficou abominavelmente, abominável com a minha maquiagem que eu fazia quando eu tinha 5 anos... 5 anos não, 15 anos! Ou seja, 6 aninhos atrás, que era essa foto aqui, ó. Quando eu era morena. E a minha maquiagem era exatamente assim, pra ir pro colégio. Você estudava tarde, Nayara? Não, eu estudava de manhã. E eu fazia essa maquiagem gótica, suave, emo e tal. Nessa época, eu era muito revoltada e vou logo responder as perguntas que o Ramon falou. Você sofria bullying? Não! As pessoas tinham medo de você? Sim! As pessoas tinham muito medo de mim, então eu nunca sofri bullying mesmo andando assim pelo colégio, né? Eu achei que tava arrasando. Vocês vão ver como eu faço a minha maquiagem no dia a dia, que é anormal depois de 6 anos. Vamos lá! Nessa época, a Nayara nem sonhava em saber o que era primer. Eu tinha acabado de sair daquela fase meio emo, meio gótica, meio... Hoje em dia, gente, eu já conheço uma coisa chamada primer. Isso, gente. Prime pra segurar a base bonitinha, direitinha. Pra não craquelar. Pra não ter problema. Pra, né... Então, eu já começava passando assim a base. E, tipo, não era uma quantidade grande de base, sabe? Minha pele era muito ruim, porque nessa época eu não tomava anticoncepcional. Então, tipo, tinha muita espinha. Então, o que eu fazia? Com a mão mesmo. E aí, eu passava pouquíssimas... No caso, pouquíssima base, ó. Passava assim, ó. Eu maquiava todo dia pra ir pro colégio. E era exatamente... Ah, aquela foto... Essa foto que vocês viram aqui, ó. Era eu indo pro colégio, tá? De manhã. Seis horas de amanhã. Ó, então eu nem sabia passar. Passava assim, ó. Aqui embaixo não existia, né, gente? Ninguém sabia que tinha que passar base no pescoço. Eu, por exemplo, não sabia. Eu tô melhorando. Calma, não posso melhorar, não. Peraí, calma só um pouquinho. Pronto, estava assim. E, diferente do que vocês estão vendo aqui, eu passo bastante base, né? Pra preencher o rosto inteiro, inclusive no pescoço, né, gente? E com o pincel, porque pra mim não existe mais colocar a mão em base ou em corretivo. Eu sei que tem gente que até hoje faz, mas não é uma coisa que eu goste, sabe? Fico totalmente angustiada. E a base, né, gente, a gente passa com o maior cuidado, né? Tipo assim, pra não ficar marcada aqui embaixo, pra não ficar diferente do pescoço. E aí eu vou vendo onde é onde é que ele não tá uniforme. Aqui dos lados, dos cantos. Daqui, ó. Até na orelha a gente passa, entendeu? Pra não ficar nem um pouco manchado ou marcado do pincel. E o pó, gente? O pó... Eu tô sem o pincel de pó aqui, gente, com as coisas de fazer. E que pincel, quando tava pincel, gente, tô doida, hein? Não tava pincel, não. Porque era muito caro, né? Porque ninguém queria dar com pó, assim. Ninguém queria. Então eu ia com essa esponjinha mesmo que vinha do pó, e vinha assim, ó. E passava. Assim mesmo. Geralmente, né, aqui não existe, né, gente? Só é aqui na frente mesmo. Que quando acabava o dia, só ficava branco nessa parte aqui, era eu mesmo. Ó. Só que assim, ó. Não. Eita, melhorou, tô melhorando. Não pode melhorar, né, gente? Porque não existia pó depois do queixo, né? Fala sério. E logo depois, diferente do que eu passava pó primeiro, eu vou direto pro corretivo, gente. E vou fazer um T. Em vez de fazer com o dedo e ir passando, tirando, igual vocês viram aqui, eu passo dando batidinhos pro corretivo fixar, né? Porque senão, pra que passar o corretivo se você vai tirar todo ele, né? Em forma de T aqui também, ó. E depois, gente, eu vou com pó, só que eu esqueci o meu pincel de pó, tá? Que é aquele que vocês já estão acostumados. Então eu vou passar um pouquinho com isso aqui, com esse pincel de base, mas vocês sabem que eu tenho aquele pincel de pó que eu esqueci. E com o pincel, ó, a gente deixa tudo mais natural, assim, né? Mais leve, não muito pesado e tal. E depois a gente só pega a esponja, geralmente, pra você... Nossa, eu tô cadindo tudo aqui, tá cadando a lapela. Meu Deus. E aí eu venho, ó, com a esponjinha que eu usei em todo o meu rosto, aqui do lado, eu vou vim só aqui embaixo pra não deixar craquelar, né? Porque geralmente sai o corretivo, né? E agora vamos para o contorno, né? Que naquela época, que nessa época aqui, eu nem sonhava que existia contorno, tá, gente? Hoje em dia eu não vivo sem contorno, tanto no rosto quanto no nariz. Ó. Depois eu vou vir aqui pro meu nariz, gente. Aqui, ó, com um pincelzinho assim. Às vezes eu faço com o dedo também, é bem mais fácil. E vamos afinar esse nariz. Transformar esse nariz. E nisso eu vou pegar aquele restinho de corretivo, né? E vou passar aqui no meio pra dar aquele ponto de iluminação. E agora, geralmente, eu venho com o pincel de pó e venho fazendo assim. Pra esfumar. Naquela época eu não sabia nem o que era esfumar e eu falava esfumaçar. E esfumaçar, assim. E esfumaçar, gente, porque a gente sabe que tá errado, né? Fala sério. E depois de passar o pó, gente, eu vinha com o corretivo. Cara, como é que a gente passava o corretivo na época, né? Do mesmo jeito que a gente passava a base. Olha assim, ó. Esse corretivo é bem grosso. Eu passava aquele bastãozinho, ó. E eu passava assim, ó. Só espalhava. Não tinha como fazer outro jeito. Era só espalhar. Eu sempre tive muita olheira, por isso que eu queria passar depois do pó. Não sei por que eu queria fazer isso. Vinha e esfregava. Ai, gente, esse corretivo é muito bom, né? Mas na época eu usava um fininho, assim, sabe? Que não tinha muita consistência e pá. Ó, só esfregava. Só esfregava. Gente, nessa época, vocês não têm ideia, eu gravei um vídeo pro YouTube. Tinha 15 anos, mas eu não tinha um canal. Eu gravei um vídeo pro YouTube e me maquiando pra ir pro colégio. Vocês não têm ideia. Na época, eu tinha uns 15 anos. Só que eu não tinha meu canal. Eu não tinha nenhuma ideia de nada. Eu não assistia ninguém. E eu não sei por que eu tinha gravado o vídeo pro canal. Incrível isso, né, gente? Sempre de ser YouTuber, entendeu? Só que só depois, depois de muito tempo, eu criei meu canal. Depois disso, eu ia passar só um pouquinho, novamente, o pó. Geralmente um pó bem mais claro que minha pele, tá, gente? Passava tudo de novo aqui no corretivo, ó. E essa era a minha pele, gente. E uma coisa que eu preciso fazer é tirar essa sobrancelha, né, gente? Porque nessa época eu nem sonhava em ter sobrancelha ainda. Porque eu não tinha, né, gente? Eu tinha um piercing aqui. Como vocês podem ver aqui do lado, né, minha sobrancelha linda e maravilhosa, eu não tinha muito isso, né, gente? Eu tenho que tirar minha sobrancelha, porque na época eu nem sonhava em ter uma sobrancelha. Então eu vou tirar só essa parte aqui, porque eu não tinha isso aqui. Ó. Era exatamente assim. Só que tá com mais pelo, né, óbvio, porque tá com a micropigmentação. Então assim, ainda era pior que isso aqui, né, gente? Porque eu não tinha nada, nada mesmo. Aqui eu tô com ainda microzinha pra fingir que tem alguma coisa, né? Nossa, essa sobrancelha aqui tá idêntica. Idêntica, idêntica. Essa aqui eu não consegui fazer. Essa aqui é a minha melhor sobrancelha, né? Aí, também deixa eu ver se eu deixava pior também. E agora, minha gente, em vez de eu apagar a minha sobrancelha, hoje eu tenho sobrancelhas novas, que foi a Fê que fez. Eu sempre deixo contato dela aqui no box de informações. Ela que fez a minha micro. Agora vamos pra parte, né, que mudou o meu rosto completamente, né? Tipo, absurdamente, né? E eu vou pigmentar minha sobrancelha. Eu vou passar só um pouquinho, assim, de primer pra grudar, tá? Aqui. E, olha, eu caprichava, uma coisa que eu caprichava era no blush, gente. Blush. Era uma coisa que eu caprichava, achava que tava arrasando, assim, ó. Eu não dava chinelada, mas eu deixava bem, assim, falso, ó. Deixava bem, bem falsinho mesmo, assim, ó. Não era... Eu não fazia aquela marcação aqui, eu fazia aqui tudo, ó. Tá vendo? Cortava lindo. Esse aqui ainda tem um pouquinho... Esse aqui é corado, passava rosinho. Eu não tenho rosinho, hoje em dia eu acho feio rosinho. Nessa época eu nem sonhava em fazer contorno, nem nada do tipo, que vocês estão vendo aqui do lado, né? E agora eu vou pro olho, tá, gente? Lógico que tem vários olhos, vários tipos de olhos que eu faço, né? Assim, de maquiagem no olho. Dessa vez eu vou fazer o mais simples, tá? Não vou fazer aquele marrom que eu tenho muito costume de fazer, porque senão vai ficar muito repetitivo. Vamos lá. Tô passando só um pouquinho de corretivo aqui, que eu vou usar como primer, né? Na pálpebra. Pra gente ser mais rapidinho, vou fazer uma maquiagem básica pra vida, que eu só uso essa ou a marrom, tá? Que a marrom você já conhece, em toda hora eu tô fazendo ela. Vou vim com uma sombrinha bem clarinha aqui, ó. Depois de passar, eu vou passar uma sombra, a mesma que eu sempre passo no olho todo, aqui, ó. Direto no côncavo, tá? Com direto também o pincel de esfumado. Porque aí me poupa tempo e é super fácil. Eu sei que todo mundo fala que o ideal de fazer o esfumado são três cores, tá, gente? Mas eu não tenho paciência. E, inclusive, vou passar esse iluminador, cadê o bagulho? Aqui é. Embaixo da sobrancelha, tá? Aqui, ó. Vou fazer ele acompanhar. O mesmo que eu passei o corretivo. Agora, vamos para o gran finale. Eu não tenho quase nenhum produto que eu usava na época. Na verdade, o meu acabou antes, ontem. Que é aquele delineador, gente. Aquele delineador da Vult. Eu usava muito aquele líquido. Só que eu tenho um daquele de Siberianice bem parecido. Só que eu esqueci de trazer. Então, eu vou fazer com o da MAC aqui, ó. Esse daqui, que eu não sei nem como é que eu vou fazer. Eu nem lembro como eu fazia isso, gente. Porque eu fazia isso todo dia. Então, era muito fácil pra mim. Agora que eu não faço, deve estar muito difícil. Cara, que horror. Que horror, velho. Outra pessoa. Você não saia assim, meu amor. Saia. Pro colégio, seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Seis horas da manhã, eu saia assim. Eu não ouvido que você ia pra... Saia, não. Isso aqui, essa foto que eu tirei, a gente foi depois do colégio. Estranho. Não é pouco, não. É medo, só pode ser medo. É medo, medo. Tá gasto. Não sofria bullying, ninguém me zoava, ninguém falava. Todo mundo tinha medo. Aí, eu não ia falar. Eu ia falar. Só que assim, eu vou te falar, o teu olho direito tá bem diferente da esquerda. Ah, mas eu também não tenho como fazer igual. Tá bem diferente. Não tem? Na câmera, né? Uhum. Vou fazer aqui. E, gente, essa aqui, lógico que não tá nem um pouco parecido com o da foto. O da foto era totalmente simétrico, era maravilhoso. Porque eu já tinha o costume de fazer, né? Agora, depois de seis anos, eu não lembro mais como é que fazia. E depois disso, gente, eu vou passar o delineador. Como eu tô com esse em gel, eu gosto de usar isso aqui. E agora, gente, em vez de eu passar, né? Entre aspas, o flop de olho que eu passei aqui do lado, dentro, eu vou passar um pouquinho de tinta escura. Tinta escura. Um pouquinho de sombra escura, só que fora do olho. Pra abrir o olhar, né, gente? E aí, eu passava rímel, gente. O rímel é aquela forma, né, cagada mesmo, assim, ó. Que não faz diferença nenhuma na nossa vida. E, gente, a maquiagem está maravilhosa. Eu por ir pra balada, ou no meu caso, eu por ir pro colégio às seis horas da manhã, né? E tal. E eu fazia essa maquiagem, tipo, em... Eu perdi milhões de minutos fazendo essa maquiagem aqui. Mas eu fazia em dez minutos, cinco minutos no máximo. Era o tempo que eu lembro que eu acordava seis e quinze e seis e meia. A gente estava indo embora. Então, seis e quinze, eu me arrumava, botava roupa, me maquiava e estava pronta pra ir pro colégio. Pra vocês terem noção. E agora, vamos finalizar com milhões de máscaras, né? Vocês não precisam... Não vou botar aqui de novo, mas eu começo com essa, depois eu vou pra essa, e depois eu vou pra essa. Essa daqui é a me disse, e essas duas são da Vult. Acho que faz um takezinho de eu fazer, não vou nem mostrar. E eu, nessa época, eu nem sonhava em passar batom, gente, né? Não tinha preenchimento, então, ou seja, eu tinha menos boca do que eu tenho hoje. Então, né? Vamos tratar de apagar isso aqui, né? Porque tudo que não for, a gente apaga, né? Eu tinha quase nada de boca. Você pode dizer que isso é um vídeo que vai deixar a sua gente feliz? Claro, não sei. Eu não... Eu não... Então, né? Vamos eliminar o pouco de boca que eu tinha. Às vezes, muito raramente eu passava um gloss, né? Porque eu gostava de gloss. Mas, no 90% das vezes, eu era assim, gente. Acreditem, eu tenho muitas fotos. Tem coisas que não dá pra postar, tá? Só vou mostrar essa foto mesmo. Depois de muitas e muitas camadas de máscara de cílios, eu sempre venho e retoco o blush e iluminador, tá, gente? Porque são as coisas que mais saem. E vamos para o batom, que nessa época aqui eu nem sonhava que um dia iria passar batom, tá, gente? E hoje em dia, os batons que eu gosto de usar é roxo ou nude, tá? Vou passar um roxão, porque nessa época aqui eu nem sonhava que um dia eu iria passar batom. Porque eu não passava nessa época. No máximo, passava um batom vermelho, mas assim, bem caquetezinho, sabe? E aí, galera? Passaram meio mal, ficaram chocadas, tiraram muito print. Não precisa tirar print, gente. Eu sei que os haters vão pegar essas fotos e vão fazer coisas horrorosas, porque eu me vendo na foto, a gente fica assim, meu Deus do céu, o que que eu fazia, sabe? Mas tudo bem, né? Assim mesmo. Eu adorei ver esse vídeo de outras meninas, mas eu não sei se alguém foi tão pior quanto o meu. Sério. Assim, uma dúvida. Eu acho que é uma dúvida. Se você viu alguém que se maquiava pior do que você, bota aqui embaixo, tá bom? E grava esse vídeo também. Me sigam nas redes sociais, se você não me segue. Os links não estão todos aqui na tela. E também aqui na descrição. Se inscreve no canal. Um beijo, meus amores. E até o próximo. Tchau. Eu vou ficar bonita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.